A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não fui eu quem te abraçava com o ar vazio Não fui eu quem te disse vai embora para nunca mais voltar Não fui eu Não fui eu Não fui eu Eu fazia tudo aquilo que sabias Se eu quisesse o mesmo que tu querias Eu senti os teus amores e suprimentos Os muros já sabiam O que ia acontecer Como é que és capaz de mudar tanto Como é que tu perdeste o teu encanto Nunca desisti nem deixei-te falar O que ia fazer Deixa-me mandar Deixei-te acreditar No teu sorriso Eu só que já não menti E não fui eu quem te abraçava com o ar vazio E não fui eu quem te disse vai embora Nunca mais voltar Nunca mais voltar Nunca mais voltar Não fui eu Não fui eu quem te abrigo Não fui eu quem te abraçava com o ar vazio Eu nunca mais voltar Não fui eu quem te abraçava com o ar vazio O que é que nós chegamos este ponto? Eu não sei... Eu não sei... Eu não fui, é... Dei ter a missa, foi proibido do Brasil Eu não fui, é... Dei ter disser para embora A minha mãe troca Eu não fui, é... Eu não fui, é... Eu não fui, é... Eu não fui... Eu não fui, é... Eu não fui, é... Eu não fui, é... Obrigado.